Terência, morto em 6 d.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas sua morte se deu em 6 d.C. Terência foi a esposa do conhecido orador Marco Túlio Cícero. Ela foi fundamental na vida política de Cícero, tanto como benfeitora quanto como fervorosa ativista de sua causa.